Senhor Espírito Santo, só o Senhor para confortar a esta pessoa que perdeu um ente querido em meio a esta pandemia, para esta pandemia através de um acidente, de uma doença, esta pessoa que sente a dor da perda de um ente querido que partiu prematuramente ou que sofreu um acidente. Outros estão desacreditados, tristes, depressivos, depois que sofreram o golpe da traição, o divórcio, arruinou com os sonhos desta mulher, deste homem, deste filho, deste adolescente, que só pensa no pior, em deixar tudo e fugir, em desaparecer pelo mundo afora. Essa pessoa já não aguenta mais gemer, se tornou em um jovem, em uma mulher amargurada, em um homem agressivo, por tudo e por nada essa pessoa quer agredir, gritar, bater, resolver as coisas com violência e isso tem afastado os familiares, os vizinhos, os colegas de trabalho, os funcionários. Esta pessoa está, meu Deus, se enterrando viva, está sendo enterrado vivo e ele próprio está se enterrando. Por isso agora eu peço a ti, ouça a minha oração, o senhor acabou de sacudir-lo, o senhor acabou de despertá-lo e provar para todos que o senhor ressuscitou, através dos casos verídicos aqui exibidos, através da tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é verdadeira e ela se cumpre na vida dos que te buscam. Então tome a decisão, meu amigo, agora aí, de buscar a Deus. Entregue a eles essa tristeza, essa angústia, essa mágoa que está lhe corroendo por dentro. Diga o nome desta pessoa que lhe traiu, que lhe desprezou, que lhe humilhou, que lhe enganou. Diga, eu te perdoo. Ainda que o seu coração diga não, mas a sua fé inteligente, na palavra de Jesus que disse, perdoai os vossos inimigos e o vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdoe esta pessoa, diga eu te perdoo, fulano, e Deus te perdoa agora. Receba a paz, seja livre desse peso, dessa opressão, dessa angústia. Oh meu Pai, em tuas mãos eu entrego a todos e peço, usa esta água, consagra esta água para lavar e preparar esta pessoa para domingo, participar da Santa Ceia, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Oh Deus, usa esta água e lava o nosso ser, o nosso vocabulário, o nosso coração, a mente, a alma, pois queremos o teu Espírito. Levante o copo com a água mais alta e diga, em nome de Jesus, lava-me Senhor. Beba, participemos juntos e seja preparado para participar da Santa Ceia domingo. Receba o abraço do Altíssimo, Ele te abraça forte, como um Pai que abraça o Filho que já não o vê há anos. Oh meu Pai, em tuas mãos eu entrego a todos, receba força meu amigo, força para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Muito obrigado Deus por ouvir e responder a minha oração. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse sobre o arrebatamento dos Seus filhos, que é a igreja, os verdadeiros cristãos, que serão poupados da grande aflição que virá ao mundo após a abertura do primeiro selo. Será uma nova época. O princípio de dores como nunca houve desde o início da humanidade, conforme disse o Senhor Jesus. Até hoje, a humanidade viu três épocas. A primeira época sem a lei, sem a lei de Deus. A segunda com a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. E a terceira se iniciou com a primeira vinda do Senhor Jesus, representando assim a época da graça, pois ele veio não para julgar, não para condenar, mas para salvar. Ele veio como o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Que a gente vê no livro do Apocalipse, capítulo 6, que abre o primeiro dos sete selos, inaugura-se assim a quarta e última época. Mas antes disso, nosso Senhor tirará a sua igreja deste mundo. Este evento, meu amigo, é conhecido como o arrebatamento, como está descrito em 1 Tessalonicense, capítulo 4. Leia depois na sua Bíblia. Você já assumiu a sua fé no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Você já arrumou a sua vida e a sua conduta, o seu caráter, para ser salvo ou arrebatado a qualquer instante? É por essa razão que eu tenho dito e repetido aqui todos os dias. Não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião, obras de caridade, poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Você tem que conhecer a Deus. Os sinais são visíveis de que estamos vivendo os últimos tempos. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer que você faça parte do arrebatamento. Aos domingos estudamos o livro do Apocalipse, às 18 horas, aqui no Tempo de Salomão. Não cobramos nada, somente a sua sinceridade. Neste domingo vamos participar da Santa Ceia. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Ele guarda a tua alma Leve os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre